Música Uma ótima tarde pra vocês, SBT e você está no ar, meio dia 16, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região e os assuntos de hoje estão demais, dá só uma olhadinha No programa de hoje vamos falar sobre as vantagens de andar de bicicleta e até fizemos uma comparação de uma pessoa pedalando e outra no carro, no mesmo trajeto Será que a bike pode ser mais rápida? Vamos conhecer uma capela particular da cidade de Santa Adélia, toda revestida com mosaico E se você gosta dessa arte, vamos ensinar a fazer ao vivo no programa Então fica por aí que o SBT e você está só começando Eita! Diferente do coitado aí, né? Que caiu de bicicleta, SBT e você está começando muito bem Deixa eu apresentar as nossas convidadas de hoje Eu recebo a doutora Thais Atta, que é cirurgia dentista, mestre em implantes Vai tirar todas as suas dúvidas E também a Sandra Neck, que é professora de mosaico A gente vai te mostrar hoje, gente, uma capela feita em mosaico Você não pode perder de jeito nenhum, porque ficou a coisa mais linda do mundo Mas a gente vai começar falando do implante dentário Por quê, gente? O implante foi um negócio que evoluiu muito, né? Antigamente, só quem tinha muita grana conseguia fazer o implante Hoje em dia está bem mais acessível e as técnicas também mudaram bastante Tudo bom, doutora? Bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde Boa tarde Deixa eu te falar, começar do comecinho Quem está em casa e não sabe o que é um implante Você trouxe um dentinho aqui para mostrar para a gente, né? Pega ele aí Trouxe sim O implante dentário, ele é um parafuso Utilizado para substituir as raízes perdidas Certo Ele é um parafuso feito normalmente à base de titânio Podendo ter ou não tratamentos de superfície Que permite a reabertura desses implantes em menos tempo Hoje nós temos tecnologias avançadas de tratamentos de superfície para implante Antes a gente precisava aguardar entre 4 e 6 meses para poder reabilitar esse paciente Hoje esses tratamentos de superfície já permite que a gente possa fazer essas reaberturas a partir de 28 dias O que é esse tratamento de superfície? É um tratamento feito sobre a superfície do implante que permite uma troca mais rápida celular, biológica Para que haja uma osso integração, a integração do osso no implante mais rapidamente Grosseiramente ele abraça o parafuso, é isso? Para fixar bastante Deixa eu mostrar aqui Gente, não se assustem, tá? Isso aqui é um parafusão, né? Isso, é um parafusão Só para mostrar, né? Para vocês aí Ter a ideia de como fica o implante dentro da boca Certo? Ó Mas, Thais, isso aqui na vida real Quantos centímetros, quantos milímetros tem um parafuso desse? Nós temos a partir de 4 milímetros em tamanho real Utilites que são considerados implantes curtos Então hoje a gente tem a partir de 4 milímetros implantes de 6, 8, podendo ir até 13, 15 Que de 15 hoje quase não se usa mais Que grandão Isso, mas até 13, 15 milímetros, podendo variar de 4 a 15 Isso depende de cada dente, depende de cada dentição, de cada necessidade Isso, depende da quantidade de osso, local que esse implante vai ser colocado Quanto de osso esse paciente tem para a colocação do implante Então é feita uma tomografia computadorizada, um exame de imagem Onde a gente tem a altura e a espessura do osso Que nos permite mostrar para o paciente, inclusive no exame Qual implante vai ser usado, o tamanho, qual que é o melhor indicado para aquele caso Entendi, vamos colocar uma foto agora Só para você ilustrar para a gente como é que ele fica, esse implante na arcada dentária Esse aí do meio É isso aí, mais ou menos? Isso, esse é o implante unitário, né? Ele, você percebe que ele é mesmo utilizado para Como substituto da raiz dentária perdida, como do dente perdido Ali a gente tem o implante único, né? Substituindo o segundo pré-molar Quando alguém perde, então, um dentinho ali, por alguma causa Dá para fazer um só assim, do jeito que está ali Um implante ali, a gente vê o parafuso, que a gente mostrou agora, né? Após o parafuso, o intermediário Onde esse intermediário é feito uma moldagem desse intermediário Para a confecção da prótese, do dente Nossa Substituto Super delicado esse trabalho, né? É, um trabalho Tanto de fazer o dentinho ali, como colocar, né? E a Thais também conversou comigo antes do programa Ela mostrou aqui, ó, nessa outra prótese Como é que chama isso aqui? Como é que eu posso dizer? Esse é um modelo Um modelo, né? Um modelo da importância de você que perdeu algum dente Ir atrás da substituição logo, porque pode acontecer isso, né, Thais? Isso, o que pode acontecer se você perder o dente e acabar não substituindo os dentes perdidos? Há uma perda que a gente diz de dimensão vertical O que é isso? A gente perde espaço protético, é como se a mordida fechasse Hum, une Praticamente une Isso, aquele local onde não tem o dente Os superiores, nesse caso aqui, eles descem e começam a cobrir o espaço onde você não tem o dente A boca vai se recolocando aí dentro do espaço novo Isso, e aí isso dificulta depois a reabilitação protética Porque há uma perda de espaço Então, além dessa perda de dimensão vertical que a gente diz O que acontece também quando o paciente não substitui os dentes perdidos O nosso osso, ele tá em constante remodelação E quando o paciente perde, há uma perda óssea também que vai acontecendo É mais sério do que a gente imagina, né? Mais sério, isso E aí a perda óssea depois, claro, podemos lançar a mão de substitutos ósseos Mas em região de mandíbula, no caso da parte inferior, fica mais difícil Parte posterior que a gente tem o nervo mandibular passando aqui Então fica mais complicado de reabilitar com o enxerto ósseo depois Então é melhor fazer logo Fazer logo, gente Então, porque isso aí é uma coisa muito séria Isso mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Tem muita gente que eu conheço que às vezes não sorri, põe a mão na frente Ou fica dentro de casa, não gosta de aparecer Porque tem aí um trauma de uma perda Então, eu acho que vale a pena um investimento Vale a pena guardar um dinheirinho e fazer Porque as técnicas estão muito mais modernas E tá mais ao alcance de todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de implante E também quero receber a sua pergunta aí de casa Se você tem alguma pergunta sobre implante Já manda que eu aproveito que ela tá aqui do meu ladinho, tá bom? E a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora Que você vai ver o que eu vou mostrar, coisa mais linda, Thais A gente descobriu uma capela lindíssima Numa cidade aqui da região Que é toda revestida de mosaico Pois é E olha, ficou a coisa mais linda O Daniel foi até lá pra mostrar pra gente Olha só, que bonita essa fonte, né? Hoje eu vim aqui em Santa Adélia Nesse município com cerca de 15 mil habitantes Porque tem uma capela muito especial Que foi revestida de mosaico Vamos conhecer Bom, eu já estou do lado da responsável pela capela Que ficou incrível Mas a gente vai mostrar a capela daqui a pouquinho Primeiro eu quero saber Como que você começou a mexer com mosaico Você é artesã? Na verdade eu não sou formada em artes, nada Eu sou economista, né? Me formei economia E eu comecei a trabalhar com mosaico, na verdade Assim, aprendendo desde 2014 Por hobby? É, por hobby Por querer aprender algum artesanato E o mosaico sempre me encantou por causa das cores Por que você pensou em colocar mosaico na parede da capela? Isso tem algum motivo especial? Ah, não tem motivo especial Mas assim, o mosaico que me chama a atenção é o muralismo, né? De ele estar exposto ali pras pessoas verem a arte, né? Tem muitos lugares que eu já tinha pesquisado Do Gaudí, que ele fazia mosaico Ele levou isso pra arquitetura E isso me encantava muito Aqui eu montei uma base, né? No caso ali da capela foram as mandalas Então era uma base, né? Um riscado redondo Aí a gente tem que pôr, né? Um plástico embaixo e a tela em cima Que é nisso que vai ser colado Nos outros mosaicos, que é base madeira Aí é só mudar a base No caso aqui, como é o muro, é a tela Ah, é bom que você já visualiza já o desenho, né? Então no caso da mandala que é redonda Ou então, por exemplo, nessa borboleta que é tão bonita aqui Já dá pra colocar um desenho embaixo e ir seguindo a guia, né? Isso, é No caso aqui, por exemplo, as pessoas vão Aqui coloca o plástico em cima e a tela E aí vão montar em cima do desenho Tem as ferramentas, né? Então esse daqui é um torquês específico de mosaico Então, por exemplo, se a gente quer cortar Esse é específico pra cortar azulejo Então, ó Tá vendo? Ele é malinho, quer tentar? Eu quero sim, vamos ver Se eu consigo aqui Você se segura aqui Vamos ver, peraí Então, pra cortar aqui, você pega aqui na pontinha aqui, né? Isso E aí Tem que... Aê! Nossa, que horror, gente Mas é interessante que não precisa de muita força, né? É, você viu? Porque é o alicate específico O que você pensou, Maria Aparecida? Quando você tava fazendo aqui o processo Quando você decidiu ajudar? Ah, eu pensei em deixar uma parede bem colorida E linta, né? Ah, eu acho Acho que ficou bem bonita É, a terapia, né? O mosaico, ele é terapêutico, né? Então, eu pensei nas cores O que eu gosto mais é das cores O colorido que deixa a parede, né? E eu acho que fica tão bonito Então, chegou a hora, agora, de ver como que ficou a capela cheia de mosaico, né? Cheia de mosaico Vamos ver Ficou linda a capela Cheia de detalhes, cores Ficou incrível Você achou que ia ficar assim quando você tava fazendo? Você imaginava? É, então Eu não sabia que ia ficar tão assim Mas, lógico que eu já tinha uma ideia na cabeça Mas, na hora que chegou, na hora de colocar Muda, né? O brilho das peças E elas todas juntas, se harmonizando, né? Aí, dá outro visual Aí, lógico que superou as minhas expectativas O seu pai que teve o desejo de construir a capelinha pra vocês E agora, com o mosaico, ganhou um novo significado ainda, né? Sim Explica pra gente um pouquinho o que que significa a capela Ainda mais agora, com o mosaico, com as mandalas, pra sua família Ah, acho que é um projeto também que a gente fez um pouco coletivo entre nós, assim Então, foi... meu pai fez a capela Eu tive a ideia de fazer o mosaico A minha mãe ajudou a executar Então, foi meio que uma coisa que também uniu a gente, né? Diante desse projeto Meu irmão também, ele não tá presente Mas ele também sempre mandava vibrações, sabe? Pra fazer a capela E acho que vai ficar um símbolo mesmo nosso E pra quem quiser conhecer também, né? Então, as mandalas trouxeram boas energias mesmo Sim, acho que sim Que legal, gente Carol, obrigada por ter gravado com a gente Ó, um beijo grande pra toda a sua família aí Eu comecei a seguir a Carol no Instagram Por conta de tentar fazer o mosaico em casa, né, gente? Mas daí eu não consegui Mas daí eu continuei seguindo a Carol E vendo a transformação, né? Dessa casinha que virou essa capela linda aí, né? E que bom que deu pra gente ir até lá gravar E ele é tua amiga também, né, Sandra? Sim, tudo bem, bem-vinda Uma segue a outra Então Olha só que delícia, né? Mosaico une, né? Mosaico une É isso É isso E mosaico é muito difícil, gente Eu falei pra vocês aí Eu comecei a fazer e tal Mas por que ficou difícil? Porque eu não fiz uma aula Porque eu não fui me especializar Porque eu não fui lá na Sandra Fazer um curso com a Sandra, né? Mas é uma proposta que tem muito detalhe As pessoas têm que gostar realmente São muitas técnicas Falando um pouquinho da técnica que a Carol está utilizando É a arte do muralismo E a gente vai estar utilizando uma tela de fibra de vidro O plástico pra proteção E um projeto Que nem ela utilizou mandalas, flores Agora ela está fazendo borboletas Então aqui Você vai iniciar Nós vamos mostrar como é que inicia isso e como instala Muito bem Antes disso, vamos passar a lista de material? Bora lá Para o pessoal que está em casa Ficou interessado Faz um curso gostosinho Então tenta na sua casa Depois você tira as dúvidas com ela Você vai precisar de uma tela de fibra de vidro Encontra rapidinho, viu gente? A cola PVA Plástico E um pedaço de papelão Além de, claro, né? Não está aí na lista O azulejo, o revestimento O projeto que você vai utilizar Vai depender do material que você vai colocar Porque pra todos os mosaicos você vai precisar ter o revestimento Ou já colorido ou pintado Você pode usar pastilha, pode usar pedaço de azulejo Quebrar ele, resto de materiais Pode comprar também o azulejo próprio da mosaica Olha a cor dessa pastilha, gente Que coisa linda As pastilhas são essas, ó Aquelas que são colocadas aí em banheiro Às vezes área de piscina, né? Essas são as pastilhas Ou então você usa o próprio azulejo na sua casa Um velho que você tiver aí Você pode pintar Às vezes as pessoas perguntam O que é essa tela de fibra de vidro? Bom, onde eu encontro? Encontro em materiais... Lojas específicas, claro Mas caso você não encontre Se for fazer um projeto pra muro, por exemplo Você pode pegar... Sabe saco de batata? Ah, é o mesmo Você reutiliza de uma forma ecológica Que legal E dá pra estar fazendo Às vezes a dona de casa quer iniciar e não sabe como Tá? Perfeito Ou você compra a sua tela lá pra decorar a sua casa A tela que ela vem é a telinha que você pode estar fazendo o seu mosaico Então você tira com cuidado a pastilha e reutiliza A telinha, tá? Como a gente inicia esse processo Eu preciso de um papelão Um projeto Aqui no caso a gente tá utilizando Eu acho na internet, né? Eu imprimi uma borboleta e coloquei aqui Fixei essa borboleta com fita crepe Pra ela não ficar soltando Por que o plástico? O plástico vem em cima do desenho Pra você tá protegendo esse desenho Pra não ficar sujando, não colar, né? Entendi Aí você coloca a fita Prende ela Pra não ficar zanzando no seu papelão O plástico fica esticadinho Sim, estica bem E prende pra ficar bem grudadinho no papelão Isso Você vai fazer em cima desse plástico? Aqui em cima não Agora vem a tela Então a partir desse processo de montagem É que você vai criar A tela é a mesma coisa Você vai prender ela Pra ela não ficar saindo É, não deixa a fita pegar no desenho, tá? Aqui eu peguei um pedacinho Até vou tirar pra você não esquecer disso Não deixa pegar no... Não cobrir, né? É, você tem que ver bem esse projeto, tá? Olha que legal E por enquanto, gente, você gastou super pouco Se você usar azulejo, então, que tá velho na sua casa Você não vai gastar nada Sim, essa é a montagem A partir daqui você vai utilizar a sua cola PVA Tá? E vai fazer... Vai começar a colocar os seus azulejos aqui No caso, vamos supor, eu quero colar a pastilha Certo Vamos supor que eu tenha um projeto O desenho que você escolheu Você vai colocar um tantinho de cola Não precisa ser muito, tá? E fixar na tela Perfeito E vai fazer o projeto todo, deixando secar Após a secagem, ela vai ficar assim Ai, que coisa linda Então, aqui são peças de alunas nossas Que foram feitas no ateliê Então, secou O que eu faço a partir de agora? Você deixa secando, faz o projeto Tira ela Ó, essa tela aqui, ela é de saco de batata Olha que legal Ó, você vai tirar Olha que durinha Fica durinha Ó, quero mostrar pra você Olha que legal Que fica Tá? Show Então, ela tá Aqui você pode aplicar ela numa madeira, no chão Você pode aplicar no muro Ela fica pronta Foi mais ou menos, então Foi essa a técnica que a Carol usou? A Carol utilizou essa técnica Ela fez as mandalas na telinha E da telinha ela levou pra capela Ela aplicou A arte de moralismo Olha aí Ela foi criando junto com a família dela Num lugar agradável Gostoso, né? Gostoso, né? Gostoso Foi lá colocando pecinha por pecinha Criando amor Pra ir pra capela Isso é fantástico No próximo bloco, então Eu queria que você só mostrasse pra gente As pecinhas quebradinhas, né? Como é que você faz pra quebrar Tudo mais Eu quero mostrar também o mini mosaico Vamos dizer assim, né? Minimalista É É um micro mosaico E a gente mostra mais umas peças pra você Tá? Já volto aqui Tá joia, combinado Porque agora tem uma pausinha no programa Pra gente conhecer a lavateria Gente, pra facilitar a vida da gente Dá uma olhada Olá Eu sou o Leandro Silva Fundador da Lavateria Franchise Vim aqui pra apresentar a Lavateria By Clean For Uma lavanderia especializada em higienização de estofados Colchões Bancos automotivos E em qualquer móvel que contenha espuma e tecido Nós lavamos, higienizamos e impermeabilizamos com técnicas e métodos profissionais Criado exclusivamente para os nossos franqueados Você já começou corretamente Através de uma franquia, você já entra minimizando seus erros com técnicas testadas e aprovadas Gerando assim, mais tranquilidade para o seu investimento Costumamos dizer que ter uma franquia é o mesmo que começar uma corrida com uma volta à frente Através da Lavateria By Clean For Você fica mais perto de adquirir a sua independência financeira Liberdade de horário E ainda ganhará mais tempo para aproveitar sua família e amigos Gostou? Então cadastre-se aqui que nós ligaremos pra você para apresentar o nosso modelo de negócios Até logo! Acessa lá lavateria.com.br Eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Ó, ainda hoje tem bikes maravilhosas pra te mostrar aí Você que já pedala e é apaixonado Ou você quer começar a pedalar também, tá bom? Não sai daí Rápido intervalo e a Tia Mira já volta já já Voltei pra te contar que já chegou o Saúde Cap especial Semana das Mulheres Gente, olha que show, né? Então quem mora em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar e também Ajuda o Hospital do Amor que fica em Barretos Olha só, no Giro da Sorte você tem 30 chances de ganhar 5 mil reais Já tá bom, né? Depois no primeiro sorteio, 5 mil No segundo, 10 mil No terceiro, 15 mil E no quarto prêmio tem meio milhão de reais pra você Gente, 500 mil reais pra você concorrer Então corre lá, ainda hoje, no ponto de venda mais próximo da sua casa Compre o seu título especial Semana das Mulheres Ceda o direito de resgate Depois acompanhe o sorteio aqui no SBT dia 8 de março, tá bom? Ajude e concorra Boa sorte pra vocês E olha, outro tema que a gente vai falar hoje aqui no programa São as vantagens de se locomover com as bicicletas pelas cidades Pois é, né? Além de fazer um exercício, a gente ajuda aí a natureza A gente cruzou uma avenida acompanhando um ciclista E o Daniel, nosso repórter, foi de carro fazendo o mesmo percurso A gente vai ver agora quem fez o percurso mais rápido Quem chegou primeiro? E eu já estou aqui do lado do Lucas Que gosta tanto de bicicleta que até trabalha com isso, né? Com certeza É uma paixão que acabou virando profissão Quanto tempo já que você anda? Aqui eu pedalo, acredito que desde sempre Eu dei os primeiros passos e em seguida as primeiras pedaladas Quando eu consigo, eu uso a bicicleta como meio de transporte Devido eu ter que levar meu filho na escola Hoje se tornou um pouquinho mais difícil Mas sempre quando eu consigo, nas férias dele e tudo mais Eu acabo usando a bicicleta Porque uma que a gente já chega com mais disposição no trabalho Eu acabo ganhando tempo Contrário de muitas pessoas acharem Se eu for de bicicleta no meu trabalho, eu vou chegar atrasado e tudo mais E acabo se surpreendendo no trânsito A bicicleta é bem mais ágil Mais prática também? Bem, mais prática E tem muitas pessoas que às vezes acabam rompendo preconceito Começam a pedalar e vê na bicicleta um meio de transporte muito eficiente Sustentável e barato E começa até a melhorar a saúde, né? Com certeza, é uma atividade física completa Que você trabalha o corpo e a mente Agora, Lucas, quem quer ter uma bicicleta E para usar, para ir para o serviço, por exemplo O que precisa ter de acessórios? Você pode mostrar algumas coisas aqui? Sim, para fazer o uso como meio de transporte Para trabalhar tudo Não precisa de uma bicicleta sofisticada É apenas uma bicicleta que ofereça segurança E que ela tenha os equipamentos de acessórios básicos Como sinalizador dianteiro Sinalizador traseiro Que é muito importante O que acontece Na via O ciclista, vamos dizer assim É o elemento mais frágil Então a gente tem que ser visto Você tem que mostrar que você está ali Para que os motoristas acabem respeitando o seu espaço Por isso é importante falar Tanto na frente quanto atrás E o capacete também é importante? O capacete é essencial Antes de mais nada, item de segurança é o capacete Existem diversos acessórios Outras coisas que podem deixar para depois Mas o capacete acompanha junto com a bicicleta Agora você acha que Se a gente for de algum lugar para o outro De carro e de bicicleta É possível chegar mais rápido na bicicleta? Em São José do Rio Preto Eu acredito que na maioria das rotas A bicicleta vai ter uma vantagem Você toparia ir de um ponto a outro Aqui na Avenida Badiba City Para a gente tirar essa prova? Com certeza Eu acredito que devido ao horário Eu vou ter uma vantagem considerável sobre vocês Para a nossa corrida de brincadeira Decidimos partir de um ponto a outro Da Avenida Badiba City em Rio Preto Às 18 horas Medindo os minutos e os segundos para comparação E claro, cumprindo todas as leis de trânsito Em nenhum momento eu consegui ficar na frente dele A cada semáforo vermelho Era uma fileira de carros enorme E aí, quando ele chegou Eu ainda não estava nem perto O Lucas até conseguiu descansar um pouquinho Das pedaladas Bom galera, já cheguei A primeira coisa aqui que eu vou fazer É parar o cronômetro Pronto Porque eu já vi que eu perdi essa corrida O Lucas já está aqui me esperando E agora eu vou comparar os resultados Bom, quando a gente chegou aqui O Lucas já estava nos esperando Você chegou a marcar os dados De quanto você fez essa corrida? Na realidade, esse percurso eu realizei Em 5 minutos e 7 segundos aproximadamente Então um pouco menos de 3 quilômetros Ele fez em 5.7 Eu fiz em 8 minutos e 59 segundos É bastante diferença Quase o dobro, né? É bastante diferença Fora ainda que vocês tenham todo o tempo De estacionar, procurar uma vaga E eu usando a bicicleta Qualquer espaço já resolvo o meu problema Então a bicicleta Como o meio de transporte Pode ser mais prática Mais econômica Faz bem para a saúde E até mais rápida Com certeza A bicicleta com o meio de transporte É fantástico É extremamente eficiente Às vezes quem quer ganhar tempo Quem quer ganhar saúde Quem quer ganhar Vamos dizer assim Um dia com uma melhor autoestima A bicicleta vai ajudar Estou até pensando em trocar o meu carro Por uma bicicleta Valeu Lucas, muito obrigado Muito obrigado Vai gravar agora Lucas já estava esperando Para a gente continuar Falando sobre as bicicletas E eu é claro Não podia vir diferente Não é mesmo Lucas? Olha só Pronto Consegui não cair Ufa Você me ajuda aqui A colocar a bicicleta Aqui para a gente conversar? Primeiro de tudo Quem viu aí Na matéria que a gente fez Na nossa corrida de brincadeira E percebeu que a bicicleta Ela pode ser mais vantajosa E até mais rápida E quer começar a andar de bicicleta O que ela tem que fazer? Quanto que ela tem que desembolsar? Na realidade Eu sempre falo para os meus clientes Tudo Para começar a pedalar Você não precisa de uma bicicleta sofisticada Na realidade Eu acho que a pessoa precisa mais Tomar a iniciativa De dar a primeira pedalada Para uso urbano Para a pessoa usar a bicicleta para trabalhar Para ganhar tempo Para ganhar saúde também Não precisa de um investimento gigantesco Uma bicicleta Eu acredito Uma bicicleta de qualidade Que entrega segurança Uma bicicleta que ele possa contar todos os dias Um investimento aí Aproximadamente de uns mil reais Ele vai estar bem servido com o equipamento Mil reais E Lucas Não só para trabalhar Mas também para fins terapêuticos Tem até assessorias aqui em Aracatuba Que usa para descansar Para relaxar Para ver a vista Sim Aqui em São José do Rio Preto Tem várias assessorias esportivas Que auxilia a pessoa A dar o primeiro passo A começar a pedalar Pedalar com segurança Dão dicas Que o ciclista tem que ter No seu dia a dia Para se proteger Porque é que acontece Somos a parte mais frágil do trânsito Então Sempre ficar atento A carros parados Que alguém pode abrir uma porta Sempre usando sinalizadores Para marcar o seu espaço Para você ser visto no trânsito E dessa forma ser respeitado Então assim Tem esse tipo de serviço Que aqui em São José do Rio Preto Você encontra muito fácil Você comentou aqui na matéria Dos sinalizadores Tanto dianteiro Quanto traseiro Mas eu estou percebendo aqui Que essa bike aqui Ela tem um pneu mais fino Por que hein? Essa é uma bicicleta De uso urbano Ela usa um pneu liso Sem cravos Porque na realidade Os desafios que ela vai enfrentar Somente é asfalto Entrega maior leveza Para o ciclista Esse pneu no caso Ele tem umas faixas Que são refletivas Então assim O ciclista é visto Com mais facilidade Então assim É ideal para ir trabalhar também Com certeza É uma bicicleta leve Uma bicicleta ágil Uma bicicleta que entrega Um conforto bem legal Quantas marchas tem? Ela no caso É uma bicicleta de 24 velocidades Para uso urbano É mais do que suficiente Entendi A gente tem outros tipos De bicicleta também Aqui por exemplo Aqui Olha só que bonito Isso aqui É azul ou é verde Lucas? Essa é uma azul Uma azul E fala Apresenta para a gente Por que ela tem um guidão Tão diferente assim? Então Essa é uma bicicleta Que a gente chama Bicicleta de estrada Popularmente conhecida Como speed É a bicicleta Que atinge aqueles amantes Da velocidade Que querem uma bicicleta De performance Querem percorrer Uma quilometragem Menor tempo Geralmente Para quem busca Um condicionamento E tem aquele espírito competitivo Que velocidade Que dá para chegar Com uma bicicleta dessa? Na realidade Vai muito do terreno Que a pessoa Está pedalando Mas Já vi casos De bicicletas Atingir em 80 km por hora Até mais 80 km por hora É muita coisa Não é? Sim No caso de uma bicicleta De estrada Assim Grandes velocidades É bem comum O pneu dessa É ainda mais fino Do que a outra É mais fino Recebe uma pressão maior Para que a bicicleta Tenha menor atrito Menor resistência Com o vento Deixa ela mais leve também? Deixa mais leve Na realidade A estrutura dessa bicicleta Já é bem mais leve E aí cansa menos? Com certeza Mas só que o esforço Ainda está presente Porque quem tem uma bicicleta Dessa busca performance Para ter performance Faz força Você ouviu falar Que tem que ser de alumínio Para ser mais leve Essa aqui é de alumínio também? Essa é uma bicicleta Em fibra de carbono Mas você encontra no mercado Bicicletas diferentes Materiais O próprio aço Hoje evoluiu bastante A fibra de carbono O alumínio Com vários modelos Hoje em dia O mercado cresceu Que não falta opção Então se você quiser correr Essa aqui é uma ótima opção Excelente Então tá Mira Daqui a pouco Eu vou voltar Com outras bicicletas E tem uma novidade Espetacular Uma novidade do mercado Que a gente vai apresentar Com exclusividade Gente eu tô passada Tô passada O Daniel começou Aqui o link Na bicicleta Com uma mão só Ainda bem que tava de capacete Falando no microfone Fazendo a curvinha ainda Pelo amor de Deus Parabéns Daniel Porque eu não ia conseguir Nem subir na bicicleta Quanto mais Fazer tu Palmas Palmas pro Daniel Muito bem Daqui a pouco tem mais bikes Pra mostrar pra vocês E ó Todo mundo sabe Que a água Gente é um recurso natural É o recurso natural Mais importante Do nosso planeta E é nosso papel Preservá-la Viu Um bem finito Por isso O SBT e a Sabesp Vão colocar na estrada A expedição Planeta Água É um projeto de educação Super legal Onde vamos percorrer Algumas escolas Da nossa área de cobertura Com a banda educativa Planeta Água Com músicas relacionadas Ao tema A gente também vai produzir Web documentários Pro Tela 2 E dicas de economia de água E tem muito mais No projeto Viu Tem início em março E a gente quer que você De casa fique tão animado Quanto a gente está Viu Vai ser muito bacana Expedição Planeta Água Um projeto do bem Realizado por SBT e Sabesp E tem um vídeo gracinha Que eu quero te mostrar Use muito bem a água Pra ela nunca faltar Sem água não existe vida Não deixe o planeta secar Por favor não desperdice água Ajude o meio ambiente Ajude o meio ambiente Nunca jogue óleo no ralo da pia Veste a torneira para escovar os dentes Essa responsa é sua Essa responsa é sua É minha É de todos nós E nessa luta em prol da vida Não estamos sós Esse barco e dar tratado Temo ambiental A água é fonte da vida E a vida é bem legal Expedição Planeta Água Apoio Sabesp e Governo do Estado de São Paulo Realização Tela 2 Já voltei com SBT e você E gente Passou carnaval já né O ano começou de vez E você de casa ainda está com dúvida Do que fazer com a sua carreira Pois é Está pensando Pensando Então eu tenho uma novidade Que vai transformar a sua vida Olha Chegou a graduação EAD A distância Da Unitoledo Agora Além dos cursos presenciais Você pode optar pelo curso EAD E conquistar o seu diploma de graduação Aquele que você sempre sonhou Só a Unitoledo tem o diferencial De um EAD Que oferece toda a qualidade E tradição Que você já conhece Com a infraestrutura De última geração do campus São mais de 20 cursos EAD Ó Tem engenharias Pedagogia Administração Processos gerenciais E muitos outros Viu Agora se você ainda está buscando O curso presencial Você pode contar Com as mais de 30 opções De graduações Nas diversas áreas do conhecimento Tem o tradicional curso de direito Né O que mais aprova No exame da Ordem dos Advogados do Brasil E também o único Com o selo OAB Recomenda A Unitoledo tem cursos Com a nota máxima no MEC Como por exemplo De gastronomia Que é o melhor do estado de São Paulo E o terceiro do país E ainda tem engenharia civil Agronomia Biomedicina Nutrição E muito mais Gente Pensou que eu ia esquecer Da outra novidade? Não Agora em 2020 Esse ano Tem novos cursos Como medicina veterinária Dança Design gráfico Design de moda Eventos E fotografia Então chegou a sua hora De ser Unitoledo Garanta já a sua vaga Fazendo vestibular Ou use a sua nota do Enem Mais informações? Liga no 3636 7025 3636 7025 Ou acesse Unitoledo.br Tá bom? Mas não deixa pra depois não Vamos continuar falando de implantes Eu tô aqui hoje com a doutora Thaisata E ela já explicou pra gente Como é que ele é feito O que é o implante Não é? Se você perdeu Você pode rever o programa depois Acessando o nosso Tela 2 Tá? Agora eu queria saber o seguinte A gente mostrou aquele implantezinho Único Né doutora? Isso Mas não é só esse tipo de implante Né? Eu vou colocar na tela uma foto Queria que você me falasse O que é esse outro tipo aí Ó Vamos dar uma olhadinha Aí também é um implante então? Isso Essa é uma prótese total Pra pacientes edentos Totalmente desdentados Que usam dentadura Certo Prótese total Esse é um A gente chama de Protocolo convencional Ele é fixo Aparafusado Por esses parafusinhos Que vocês estão vendo Por transparência A gente percebe Quatro implantes Então na parte Inferior a gente pode ter Quatro, cinco Dependendo do tamanho Da arcada A quantidade de implantes Mas pra peças Parafusadas Fixas A gente pede pelo menos Quatro implantes Pra poder estar fixando Essa prótese total Sob os implantes Então desse jeito aí É uma pessoa que tem Uma perda de vários dentes E essa prótese Fica fixa Ela usava dentadura móvel Por exemplo E aí ela faz o implante Não precisa mais ficar tirando Isso E praticamente Substitui né Todos os dentes Que o paciente perdeu E dá um conforto Incrível Em relação ao uso De dentadura Dá pra morder Com mais força Uma maçã No caso né Isso Pode ser alimentar Você pode fazer isso também Ou não Pode porque Os implantes colocados Por exemplo Na parte inferior Em região de mandíbula A gente tem uma área Anatômica Pra trabalhar Entre os nervos Mentoniano Na região anterior Então a gente consegue Trabalhar quatro implantes E aqui é uma área Que dificilmente Se tem uma perda Exacerbada de osso Então é possível Trabalhar os implantes Na região anterior Sem dificuldade nenhuma Diferente de colocar implantes Na região posterior Onde tá passando Aquele nervinho Que eu falei E aí já perde osso Mais rápido E é mais difícil De colocar implantes Muito bem E esse outro aí Que eu tô vendo Só tem dois parafusinhos Essa é uma prótese móvel Sob implante Pra pacientes Já como você havia Me perguntado Com pouco osso Então um paciente Que tem uma região Com pouco osso A gente vai poder Colocar dois implantes A gente talvez Não consiga colocar quatro Mas pelo menos dois Pra tá substituindo Essa dentadura Sem nenhum apoio Certo Com pelo menos Dois apoios Essa é uma prótese Do tipo overdenture É um encaixe Macho-fêmea Você percebe ali Aquelas bolinhas Bolinhas E por dentro Da prótese Que não tá mostrando ali Mas tem duas borrachinhas Que acoplam Isso que encaixa Essa pessoa tira Ela consegue tirar Pra higienizar Tá Entendi A diferença Mas fica mais firme Do que a dentadura Antiga Com certeza Vai devolver aí Em torno de 70% Da possibilidade De mastigação E o outro Em torno de 90% Muito bom E doutora Todo mundo pode Pôr o implante Tem alguma pessoa Que possa ter Uma rejeição A esses parafusos Ou algum caso Que não Não possa ser colocado A gente Vai de acordo Com a idade Do paciente Pacientes tão jovens Que estão em fase De crescimento Não pode ser colocado Implante A gente tem que Respeitar esse período De crescimento Não colocar em pacientes Tão jovens Mesmo que Sofreu um acidente Teve uma queda E perdeu Por exemplo Um incisivo central Em uma queda De bike Como a gente Tava mostrando ali Por exemplo E aí Nesses pacientes Tão jovens A gente tem que Tomar cuidado Em relação a isso Outro cuidado Que a gente tem que ter Com perda de implante São em pacientes Que tem diabetes São pacientes de risco Pacientes Porque o diabetes Ele atrapalha um pouquinho O processo de cicatrização Do implante Então é bom quando for fazer Uma avaliação Falar tudo isso Na anamnese Na fichinha Eles pegam as informações E já relatam tudo A gente pede Por precaução Um exame de sangue Complementar São exames básicos Que a gente pede Para ver tudo isso Porque às vezes Mira O paciente acha que está Com a saúde em dia Mas às vezes tem Alguma alteração sistêmica Então a gente não pode Correr esse risco Aí arruma tudo Primeiro Depois faz Isso Aí manda para o médico Se necessário O que importa É isso que a doutora Falou para você É você ir atrás Realmente Ver as possibilidades Que tem Financeiras também Ver se você pode fazer Ficar em dia Mas realizar esse processo Que hoje em dia Está muito fácil Vou ali Terminar nosso mosaico Você está gostando do mosaico? Lindo Que coisa linda Eu vou te mostrar Como é que é Mini mosaico Micro mosaico Micro mosaico Micro mosaico Que a Sandra me deu Olha isso aqui gente Não dá para acreditar Vou segurar aqui Ver se consegue fechar aqui É um pingente De um colar Né Sandra? Sim Você pode estar colocando Numa correntinha Mas você fez o que? Com uma pinça É bem pequenininha Bem pequenininha Tudo feito com pastilhas Isso aqui é pastilha Olha o brilho O brilho desse Foi colado aqui dentro Desse coisinho de metal Aqui E ficou assim Lindo, 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 lindo Parabéns Obrigada Parabéns Só quem sabe Quem sabe, sabe Quem não sabe, rebola Agradeço Mas olha Para quem nunca viu Mosaico na vida Sandra E viu lá A Carol Cortando lá Com a mãe dela E tudo mais Como que é esse processo De dividir as pecinhas A pessoa vai começar Ela precisa Dos alicates próprios Para mosaico Por que esse corta fácil Então a gente No caso aqui Eu estou utilizando Um revestimento fininho Que ele é mais fácil De ser cortado Você vai tirar uma tira Com o seu corta fácil Desse azulejo Riscando ele Riscou Faz o corte Vamos cortar mais uma vez Que a gente vai fazer Uma pétala de flor Tá? Ó, então fiz Um quadradinho Vou dividir ele Ó Olha Sandra Fiz um triângulo Tipo um triângulo Tá? E agora o que eu vou fazer Eu vou tirar as pontas E vou arredondar Porque a nossa ponta aqui Ela vai servir Como a base Da nossa pétala Então eu venho Então eu venho com o meu alicate Com a minha torquês E vou modelando Olha que legal Ó Eu gosto muito dessa torquês menor Porque Pequenininha, né? A minha mão não é tão grande Ela é um pouco mais leve E faz o serviço muito bem E aí você vai ajeitando Você vai dando o formato Que você precisa Você não lixa Não faz nada? Ó Eu procuro tentar tirar todas as rebarbas Com o próprio alicate Ó Você pode observar que não fica Nada de rebarba na peça Segura aí que eles vão rolar Mostrar Ó que bonitinho Fica redondinha Fica redondinha Mas pode estar lixando Com uma lixa de água E aí então quer dizer que esse Esse pingente que você fez Você fez com esses pedacinhos aqui É Com os pititiquinhos Mas no caso com pastilhas A gente foi cortando E montando Paciência a palavra Fez o triângulo Olha a florzinha aqui dentro É bem tranquilo É só você tentar Devagarzinho, tá? Boa E agora como é que a gente Parou naquele processo lá Pra colar no MDF? É isso? Na verdade não Eu trouxe um MDF Mas vamos imaginar Que isso aqui fosse o muro Lá da igreja da Carol Tá Porque aqui fosse O muro dela lá Tá A parede dela, né? Isso Então você vai precisar De um potinho Uma colher Uma madeirinha Agamassa Agamassa Você vai hidratar ela Com água Não coloca muito Porque senão Ela fica muito mole Tá E aí você vai mexer ela E deixar ela No ponto de massa de bolo Uhum Né? Não muito mole Também não pode ficar muito firme É o mesmo processo De pôr o revestimento em calça Sim, é a mesma coisa Porque vai precisar Grudar ele Tá Aqui no caso Vamos supor que você Não vai encher toda a parede Como a Carol fez Você vai colocar Uma flor Ou uma borboleta No seu muro Então eu gosto De marcar Onde eu vou estar fazendo Onde eu vou estar passando Essa argamassa Pra não sujar muito O meu muro É, porque senão Você vai passando Ó E você costuma passar na parede Você não passa na pecinha Depois eu posso passar também Aqui eu vou estar usando Uma espátula de silicone Porque a peça é pequena Mas normalmente Você tem que usar Aquela espátula de pedreiro Um pouco maior Que ela tem uns dentinhos Em baixo Que gruda mais Exatamente Você vai aplicar Sua argamassa Ai que gostoso, né? Todo o trabalho manual Vai espalhando Tá gostoso, né gente? Ai, eu sou apaixonada Nossas alunas estão fazendo Um muro lá na frente do ateliê É uma árvore Chama Projeto Árvore da Vida também Que lindo Todo feito com essa técnica Não, mas eu tô vendo As borboletas aí, gente Das alunas É, a gente que tá aprendendo E já ficou lindo desse jeito, né? Depois elas vão estar aplicando Ó, então eu espalhei De uma forma Que fique mais ou menos Uniforme também Pra não ficar muito Um lado mais alto E o outro lado baixo Tá? Uhum Aqui eu vou tirar esse excesso Que eu passei Depois só passar uma buchinha No muro Que você vai limpando Aqui, no caso Como eu não tô com a galocha certa Eu vou fazer uns risquinhos De leve na argamassa Pra que na hora que a gente For tá colocando Ela fique-se bem Certo Venho aqui Aqui como eu já tenho Uma quantidade boa De argamassa Eu nem preciso passar nada aqui Eu vou direto Pego a tela E aplico dentro Dessa argamassa Que a gente colocou Que bonitinho Eu faço esse movimento Dê uma leve batidinha Vamos supor que o muro Tá aqui Ah, vai correr Não, ele fica Tá? Tá Ó Você colocou Aplicou Ele fica lá paradinho Pra não ter medo Perfeito E aí você dá esse acabamento Aqui, tá? Depois você vem limpando É até bom Espera secar Ou tira o excesso agora Depois seca, né? É assim Tira o excesso com a espátula Espera secar Depois você vai rejuntar Da cor que você quiser Mas antes de começar Você vai lá e faz um curso com ela Tá, gente? Bora lá Eu indico pra todo mundo Aprender direitinho Um beijo, meu amor Obrigada por ter me viu Sucesso Adorei tudo Adorei tudo Muito obrigada Que gostoso, né, Thaís? Muito Oh, meu Deus Gostoso também é ganhar desconto E ganhar dinheiro, então Mais ainda, né, gente? Todo mundo já sabe, né? Que o SBT é a única emissora A dar dinheiro, né? Pras pessoas Agora tem novidade, viu? É que agora a gente dá desconto Em produtos também A gente fechou parceria Com as maiores redes de varejo do país E oferecemos descontos Pra você aí de casa Veja só esse de hoje Mas é somente pra hoje Tá precisando trocar seu celular aí, ó? Smartphone Asus Zenfone Live Preto Tela de 5 polegadas 32GB 13 megapixels Com 36% de desconto Presta atenção Era 624,90 Agora você leva ele Por 399 reais Gente 399 reais É muito barato E dá pra você comprar já Você tem que fazer o seguinte Mandar um WhatsApp Pro número que eu vou te falar agora, tá? Que é o 17997419230 Falando Eu vi lá o celular da Miri Eu quero comprar esse produto aí Aí o pessoal vai te enviar um link, tá? Através desse WhatsApp Pra sua compra Combinado? Então corre lá, tá bom? SBT Descontos Economia Que a gente vê Muito bom E agora a gente vai Pra um rápido intervalo E a gente volta já já Ó, já tô de volta E tem muita gente perguntando Através do nosso WhatsApp Sobre a minha roupa de hoje Essa marca, gente Chama-se Sônia Coiado Sônia com dois N's, tá bom? E eu adoro as roupas de lá Olha que camisa mais gostosa Também é um belo de um coringa, né? Pra gente ter no guarda-roupa E a saia com bolso, hein? A saia com bolso Que coisa fofa Se você quiser também Você pode usar essa saia Com uma t-shirt Um tênizinho também Fica super bonito Faz o seguinte Entra lá no Instagram Sônia Coiado Oficial Sônia com dois N's Ou no meu Mira Finisola Pra você ver todos os looks, tá bom? Mas vai lá conferir as novidades Que valem muito a pena E o Daniel Vai mostrar mais bikes Bacanas pra gente Vamos lá Dani, com você Você não tava botando fé Que eu ia conseguir Equilibrar o microfone aqui Com o capacete Com o ponto aqui no meu ouvido Em cima da bicicleta Com uma mão só Consegui Ainda bem, né? Quase que eu passei vergonha Lucas Aqui a gente tá Na frente de uma bicicleta Com pneu mais largo, né? Sim Essa é uma bicicleta De use off-road, né? A chamada mountain bike Off-road quer dizer que é na terra? Sim O uso na terra Exclusivo pra terra Essa bike, na realidade É uma categoria que Na nossa região É mais popular O pessoal que às vezes Quer respirar um arburo Quer uma válvula de escape Do dia a dia Quer se aventurar A próxima da natureza Tem muita diferença De pedalar no asfalto E na terra? Cansa mais? Na terra é um pouco mais pesado Só que o visual Compensa Você consegue pedalar mais tranquilo Você não tem que ficar tanto atento ao transe Tudo você consegue se soltar mais Até respirar melhor, né? Com certeza É outra É uma aventura, né? Essa aqui também é de fibra de carbono, né? Olha só Olha o barulho Né? É uma bicicleta em fibra de carbono Bem leve Agora nós vamos falar Da novidade que eu prometi Na outra participação Que é esta aqui Conta o que ela tem de especial, Lucas Bom, essa bicicleta A modalidade tem crescendo bastante Ela tem um sistema de motor elétrico Que auxilia o ciclista Às vezes Motor elétrico quer dizer que ela acelera? Não, ela não tem acelerador Na realidade Ela multiplica a força do ciclista Às vezes a pessoa que tem uma limitação O condicionamento não está tão em dia E quer se aventurar com os amigos Com certeza com uma bicicleta dessa Ela vai acompanhar Fazer uma atividade física E curtir o mesmo passeio Agora, você ligou aqui um botão E acendeu uma luz aqui O que ele significa? Na realidade aí É a quantidade de... É a capacidade da bateria da bicicleta E você consegue controlar a potência também Você quer que a bicicleta Te auxilie mais, menos Mas se ela não acelera, Lucas Como que ela pode auxiliar a gente a andar mais? Se o ciclista, um exemplo Ele, na sua pedalada Ela exerceu 50 watts A bicicleta, ela multiplica Então é você duas vezes mais rápido Então você dá uma pedalada E a bicicleta dá outra Ela multiplica Ela multiplica a sua força Então assim É uma bicicleta que Ela oferece um sorriso a mais Mais velocidade também? Não, ela tem um limitador de velocidade Que a ideia dessa bicicleta Não é deixar a pessoa rápida Mas sim levar ela em lugares Que às vezes ela não iria com o seu condicionamento Entendi Muito bom Mira, e aí Você gostou de todos os tipos de bicicleta Que a gente mostrou aqui? Mas lógico Lógico que eu gostei Não tem como não gostar, né gente? Já falei Não tem muita estratégia Nem coordenação motora Para andar de bicicleta Mas às vezes eu tento também Às vezes eu tento Adorei Obrigada por ter mostrado Todos os modelos aí para a gente Viu? E ó, nosso tempo está acabando Infelizmente, né? Mas amanhã eu estou aqui Firme e forte Meio dia e quinze Esperando por vocês Tá bom? Quero agradecer, Thaís Obrigada por ter vindo Show de bola Eu que agradeço pelo convite Obrigada Sandrinha, linda Obrigada pelo presente Obrigada por ensinar a gente A fazer o mosaico Carol, que participou também Minha amiga Um beijo grande para você Muito obrigada, viu? E ó, vocês de casa Fiquem com Deus Aproveitem sua tarde E amanhã tem mais, tá? Beijo, tchau Vamos tirar uma fotinho? Vem cá, Sandrinha Bora lá Fica mais um pouquinho ali, ó Isso Ali, ó, na coisinha Vem, Dan Vem Ih, arrasou Arrasou Vamos olhar na câmera branca Lá do pé, tá? Um, dois, três e Show de bola Parabéns Gostou? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho